ok seja bem vindo a esse vídeo é eu quero dar uma resposta para o william azarado eu sei que ele já deve ter visto no canal um certo em tal mas eu fiquei muito decepcionado que ele falou comigo nos comentários aqui abaixo eu só apenas eu apenas comentei aqui uma coisa ele poderia usar o ciclina para limpar os arquivos temporários economizar espaço em disco aí eu falei assim sou seu escrita de parabéns aí é o que ele me fala usar um vírus para fazer limpeza é aí show beleza a fazer sim que vírus aí eu falei o ciclina é um software que atua na eliminação de arquivos temporários eu expliquei tudo aqui aí está pensando que eu sou fanboy de programas inúteis como aquele otimizadores de pc e etc eu falei que eu tenho um certificado em 2 10 tudo aí aí falou que piada é essa não sei o que está aqui até posso até concordar mas eu não sou eu não sou fanboy só isso e eu falei assim para ele não queria discutir eu pedir por favor e desculpa e tudo gente aí quando eu mandei pedir visitar meu canal mas é assim ele entrou lá comentou que meu canal era uma bosta que não sei o que fiquei muito decepcionado eu até apaguei o comentário aí depois tá assistindo aqui os os vídeos de babu aqui normal tem uma parte aqui ó que babu fala aqui ó apague os arquivos temporais com o ciclina eu assisti todo o vídeo é que desse link aqui em momento algum babu cita o ciclina como fosse um programa inútil alguma coisa do tipo aqui ele tá dizendo apague os arquivos temporais com ciclina eu não posso nem passar o vídeo aqui né porque senão pode dar problemas de direitos autorais não entendeu mas é que ele tá dizendo apague os arquivos que você tem né aí eu tô assistindo todos os vídeos dele aqui o William zarado por favor eu sou seu escrito e eu vou continuar escrito no seu canal e você tem que você tem que saber uma coisa eu escondi meus inscritos porque eu tenho um eu tenho 121 um inscrito certo se eu deixar um pouco inscrito o que pode acontecer lá e muita gente vai ver que o canal é baixo que não sei o que mas é o seguinte todos os meus conteúdos é de qualidade é de 1080p a a qualidade dos meus vídeos e só para você ter uma noção básica eu vou entrar aqui no meu estudo de criação para você ver só para você ter uma noção aí olha só eu tenho 121 inscritos e e 18 mil e 281 aqui meus comentários eu queria que você me pedisse desculpa certo e mais uma coisa eu já te falei o que eu que eu tenho um dos meus problemas que eu tenho né então eu eu espero que você veja esse vídeo esse vídeo não é é xingando você na dessas coisas certo é só é só uma opinião minha tá bom assista meus vídeos que você vai gostar mas por favor não 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 critiquem meu canal não viu tá bom fica aí meu vídeo de resposta para você assista esse vídeo aqui ó otimizador a otimização de ssd a fundo parte 3 aqui ó babu fala do ccleaner apagar os arquivos temporais temporais com o ccleaner e ele recomenda usar o ccleaner tá vendo então é isso fique com deus aí assista esse vídeo aqui ó otimização de ssd a fundo parte 3